O que o senhor fala sobre o final dos festejos de Nossa Senhora? E é sobre a carreata? Foi um momento muito lindo na nossa cidade, a carreata de Nossa Senhora. Você sair de casa, fazer toda essa volta na cidade com Nossa Senhora, é muita fé. E as pessoas nas portas, querendo ver Nossa Senhora, depois de dois anos sem a carreata. É uma alegria muito grande para todos canindenses e também o meu coração se alegra. E eu só tenho a agradecer a Deus pela festa do mês de maio. Foi muito bonita, muito participada, muito orante. O importante é que todos viveram essa vivência de fé. Eu só tenho a agradecer ao povo canindense pela participação no mês mariano. Que Deus abençoe e Nossa Senhora proteja cada dia a sua vida e a vida da sua família.